Bem-vindos ao Que Nem Tu, esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Por aqui passam nordestinos que nem tu, que compartilham curiosidades, opiniões, histórias. E hoje a nossa convidada, Karine, ela, eu acho que de todo mundo que já passou por aqui, ela é o que mais resume ao Que Nem Tu, né? Eu acho que inclusive eu podia sair daqui e ela tocar esse programa, porque eu acho que o nome, toda a concepção em relação a essa marca, que nem tu, bate muito com ela. Não, totalmente. É o tipo da pessoa que não tem como não se identificar, né? E assim, acho que é o grande sucesso do trabalho dela, é justamente mostrar a vida real, né? E essa, o quanto que tem de graça e tem de valor essa vida adulta que a gente vai levando, né? Então, estamos recebendo Mila. Mila, que falam isso pra todo mundo. Eu sou muito especial hoje. Não, nem falei especial. Eu falei especial, porque... Oi, Ferno. Oi, tudo bem? E aí, gente? Obrigado, Mila. E obrigada pelo convite, Ave Maria. Ficou muito feliz. A gente recebeu a Morgana, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Aí tinha que te receber. E a gente vai receber também depois outras pessoas aí que fazem um trio perfeito, né? O suspense da blogueira. Eu gosto assim. Mila, quando tu era criança e adolescente, o que que tu sonhava? Eu sonhava em ser apresentadora. Olha! E professora também. Eu acho a profissão mais linda do mundo, professor. Eu acho tudo. Até hoje eu não desisti, não, de ser professora. Mas era isso. E tu queria ser professora de quê? De português. Falei. De história eu não me achava muito capaz. Tipo, eu sempre esquecia no colégio. Tipo, o índio veio e eu esqueci o que foi que ele fez. O Pedro Álvares Cabral, eu tinha um delay. Aí eu... Não, eu quero ser de português. E sempre gostei de escrever, né? Então eu queria ser professora. Ou, assim, gostava muito de apresentar as coisas e tal. Não deu certo nenhum. Mas a gente tá aqui. Qualquer coisa aí, vamos comiando a vida. Tão muito, né? Mas esse teu estilo bem extrovertido. Engraçado. Ele... Tu carrega ele desde essa época? Desde sempre. Sempre foi assim. Sempre. Sempre, sempre mesmo. Eu sou um pouco introvertida. É por incrível que pareça em alguns momentos, assim, quando eu tô... Eu gosto de estar só algumas vezes e tal. Mas sou eu, assim, essa pessoa, realmente, sempre fui, sempre fui mesmo. Não é um personagem, sei lá como é que eu posso dizer. Sempre fui assim. Desde o colégio, eu era a mais da turma fundão. Botava o sapato na porta. Professor. E a tua mãe morrendo, né? Ave Maria. Sua filha é ótima. Só bota o terror que no colégio atrapalha todo mundo. Mas ela é uma pessoa... Não é uma pessoa. Aí era assim, eu rio. Mas... Mas o que tu vai buscar é o direito. É, eu fui pro direito. Aí eu fui pro direito porque eu não sabia bem o que eu queria fazer de faculdade. É, e aí eu fiz vários vestibulares diferentes. É, um deles é educação física, risos. Aí, e educação física, mas tal, não sei o que, fiz direito, fiz também pedagogia. Fiz vários vestibulares. E aí, dos que eu passei, eu falei, cara, acho que eu vou pro direito é aquela coisa, né? É, meu pai, é aquela coisa da dinheiro. Risos. Aí, é... É, foi. Aí o papai também era advogado e tal. Eu falei, cara, eu vou nessa e tal. E tinha realmente, naquela época, faz o quê? Acho que 12, 10 anos. 10 anos que eu me formei e 5 anos de faculdade. 15 anos atrás, ainda nem tinha esse tesão todo por concurso. Era aquela coisa de você ser seu advogado. Muito bom aquela ideia do advogado que defende, não sei o que mais lá. E aí, na época, não tinha essa coisa toda de 50 milhões de pessoas pra uma vaga de um concurso. Então, eu fiz e tudo mais e tal. E... Mas não existia aquele sonho da pessoa que vai passar num concurso público, porque a gente tava até recomendando ela. A Maria, minha família, meu sonho era que eu fizesse um concurso público, fosse uma concursagem. Ah, jóia, é jóia. E aí, você estudando pra ser juiz, e a pessoa manda o concurso do Banco do Brasil. É. Aí você... É porque não é a mesma coisa. Mas você não estuda... É puxado. É puxado. Aí, é... Saiu aí o... Enfim, o INSS. Mas eu... Dentro do direito que eu gostava, era penal. Né? Então, dentro do direito, dentro desse contexto, eu sonhava em ser delegada. Eu queria ser delegada. Dentro desse contexto. Contexto do vida... Poderia fazer milhões de outras coisas. Mas dentro desse contexto de direito, que era o que eu tinha escolhido, eu escolhi de delegada. Por isso que eu fiquei um período estudando pra concurso. O Moisés esteve aqui, né? E ele falava... Ele fala assim... Todo pai cearense e mãe cearense quer que seu filho seja concursado, né? Todo. E aí, a tua família era assim também? Pensava a mesma coisa? Meu pai até hoje. Meu pai é concursado, né? Meu pai não era aquele advogado também de... Ele era concursado e minha mãe também é concursada. Chora se você chorou. Pois é. Porque é da percepção que fala. Mas... Mas ele... Ele sempre quis. Porque também eu compreendo um pouco essa... A necessidade que os pais têm de ver os filhos estabilizados, né? Porque o concurso tem várias nuances. Mas estabilidade é uma coisa que todo mundo só entende. Dependendo do que você trabalha, né? Não, eu queria trabalhar com X coisa, mas eu quero muito estabilidade. Todo mundo quer estabilidade na vida. E o concurso dá isso, né? Então, assim... Eu entendo um pouco desses pais. Ainda mais agora que eu sou mãe. Eu entendo toda essa necessidade de você deixar o seu filho estabilizado. Pra um dia que você morrer. Aquela coisa bem drástica. Que eu fui bem profundo agora. E que a cara do meu pai é isso. Eu queria morrer. E ver vocês estáveis. E aí, eu entendo, eu compreendo um pouco, assim... Mas aí, sim. Sempre teve esse desejo. Sempre. Até hoje, ele manda. Eu já tenho cinco anos chegando no filme do concurso. Eu já ia dizer assim... Quando tu resolve dizer assim... Não, não quero mais esse concurso, não. Não, aí... Essa vida de concurseira. Cara, foi... Foi, assim, uma transição que eu falava... Eu conversei muito com psicóloga, né? Eu faço terapia há dez anos. E mesmo assim... Mas eu faço terapia há dez anos. E aí, nesse processo, eu já sabia que eu não queria estudar pra concurso. Na verdade, eu sabia desde sempre. Mas meio que dentro daquela ali, eu fiz aquela escolha, né? Porque eu também era muito pé no chão. Eu sabia que naquele momento era aquilo ali que eu tinha. Então, eu tinha que me dedicar àquilo. E graças a Deus, eu sou uma pessoa muito privilegiada, né? Então, eu tinha a opção de só estudar. Que muita gente não tem. E aí, eu tinha a opção só de estudar. E na época, como eu tinha feito uns... Tinha começado a faculdade de publicidade. No finalzinho da área de direito. Eu não tenho a minha publicidade. Mas eu tinha começado... Eu comecei a trabalhar na área de publicidade. Então, eu trabalhei, engraçado, muito mais na área de publicidade do que na área do direito. Porque eu gostava muito mais. Eu nem procurava escritório. Eu tinha pavor de trabalhar em um que eu detestei. E aí, fulana. Brincadeira, não lembro dela, não. Mas eu trabalhei em agências e tudo mais e tal. E nesse meio tempo, eu encontrei um trabalho. Que eu comecei a trabalhar realmente, assim, como analista de marketing, etc. E tal, não sei o que mais lá. E aí, já fui fazer um MBA em marketing também. Que era o meu sonho fazer desde que eu tinha entrado na publicidade. Eu acho que não pode falar o nome do lugar, né? Foi isso, enfim. E aí, fiz esse MBA e tudo mais e tal. E comecei a trabalhar nisso. Tanto é que eu fui para Recife, já trabalhando para uma empresa grande e tudo mais e tal. Também nessa área, né? De trade marketing. E aí, quando eu comecei a entrar no marketing, eu falei... Cara, eu acho que agora é o meu momento de dizer assim... Eu posso me estabilizar nisso daqui e vou realmente deixar um pouquinho os concursos... Mas não foi, foi um desmame, né? Não foi aquela coisa, olha, para aí, quero dar esse comunicado. Espero que vocês me aceitem. Não foi. Foi uma coisa que eu fui desmamando aos poucos. Quebrou um pouco as expectativas deles, sim. Mas o importante é o teu bom caráter. E dentro do direito, faltava espaço até para tu exercer esse teu lado estupertido, tua criatividade. Porque eu não imagino você lá no ambiente do direito sendo como você é. É muito diferente. A delegada. A delegada. Eu desde preso. Desde preso. Aí, eu me lembro que não saiu de tudo que eu estudava, eu tinha um amigo meu até... Não, a gente fala mais não. Mas era muito amigo. Na época, ele não me conhecia. Quando ele me via entrar para estudar, eu era mais informal que me vestir de maneira mais informal. Então, ele jurava que eu estava lá meio que a passeio, assim. Porque realmente não era uma coisa 100% o meu perfil, assim. Nunca foi. Era engraçado. As pessoas me perguntavam, o que é que tu está fazendo aqui? Que tu era para estar em outro lugar. Tanto é que foi disso que surgiu o Instagram. Porque eu fazia umas piadas com a história do concurso, que a gente estava na salinha ou na biblioteca. E tinha um grupinho já que já se conhecia. Então, a gente sempre não lanchava junto e tal. E aí, elas falavam, por que você não faz um vídeo e bota no Instagram? O Instagram era daquele tempo que o filtro laranja, igual aquela borda branca. Aí eu falei, cara, eu vou fazer. Mas nem existia essa coisa de viralizar. Esse termo nem existia viralizar. E aí, foi quando eu fiz um vídeo. Era fazer analogias de concurso e tudo mais e tal. Sabe, sofreram de amor. Sofreram por não passar muito pior e tal, não sei o que. Que começou. E aí, mas eu fiquei ainda muito tempo não vivendo de Instagram. Mas foi mais ou menos isso. Ninguém perguntou, mas eu cheguei. Porque eu falo que sou o homem da cobra. Não, relaxa. A gente gosta quando as pessoas falam muito mesmo. Mas, Mila, a tua família, no momento em que tu foi fazendo essa transição, teu pai até hoje, hoje ele já entende como é o teu trabalho? O pai que queria lá a tua estabilidade, ele entende o que tu faz hoje na internet? O papai entende, mas ela é aquela pessoa assim... Tá pagando a previdência? Porque legal, show, bacana... Vai durar quando, né? Vai durar quanto tempo? Porque é justamente essa estabilidade que ele quer ver. E eu compreendo, né? Completamente. E aí, eu digo... Não, pai, pode deixar que eu não tô também... Mas, assim, hoje ele compreendo demais. Ele até gosta. Mas, na cabeça dele ainda é uma coisa muito nova, né? É estranho pra pessoa de outra geração. E meu pai não tem 60 anos, meu pai tem 76. Então, é muito estranho na cabeça dele que você viva de uma coisa que é, teoricamente, muito instável. Amanhã eu posso ser cancelada. Mas como é... Ah, eu aproveito e mando todo mundo pra casa do... Mas como é a virada, assim, de tu perceber que aquilo que tu começou ali a fazer no Instagram poderia, sim, ser um trabalho? A virada foi o desespero mesmo. Eu tinha um Instagram e, de vez em quando, eu fazia umas publis que apareciam muito pouca, muito pouca, muito pouca. Porque eu vivia trabalhando nessa empresa, né? E era muito trabalho. Tipo, eu saia de lá bem tarde. Então, eu não conseguia realmente... Fora que, como eu trabalhava numa empresa que era muito grande, eu era vista o tempo inteiro. Então, eu não poderia falar muita besteira, etc. E tal, aquela coisa toda. Seja mal a atenção e tal. Então, assim, a virada foi quando eu saí dessa empresa faltando um mês pra pandemia. E eu não sabia, obviamente, que ia ter pandemia, porque eu sou jamais, né? E aí, aconteceu de sair dessa empresa. E aí, um mês depois, veio a pandemia. E o que eu tinha no meu Instagram? Eu falei, cara, vamos ver no que é que isso aqui dá. Eu já tava em outros processos seletivos de outras empresas nessa época que eu tinha saído. Nesse meio tempo, eu já tinha feito dois, três processos seletivos. Tudo certo. Eu ia trabalhar no mesmo meio e tudo mais e tal. Os processos pararam todos, é evidente. E aí, a gente achava que era 15 dias, né? Joia. E aí, falei, cara, o que eu tenho é o Instagram. Vou começar a fazer as besteiras aqui nesse Instagram. E foi aquela coisa toda da pandemia. Vamos fazer blusa tie-dye. Aquela cafunice toda. Meu Deus, onde estávamos com a cabeça? A gente olha assim, não quer acreditar que a gente fez blusa tie-dye. Mas é porque o povo tava louco, né? Com o garfinho. A gente tava completamente desequilibrado. E aí, pedindo pela livraria pra deixar lá e lavava a mão pra poder pegar. Menino, que loucura. Não parece assim que faz 10 anos, amarrou o mesmo tempo. Parece que foi... E aí, foi quando eu comecei a fazer vídeos nesse período. Tava todo mundo em casa. E aí, foi quando eu vi que dava pra viver disso, entendeu? Mas até então, eu não acreditava. E aí, eu vi que hoje eu vivo disso, né? Eu vivo desde o comecinho da pandemia. Foi o que? 2020? 2020. Nossa, desde 2020. Dois anos que eu vivo disso. Meu Deus, que carreira. Não, mas eu tô há sete anos nisso, né? Mas vivendo disso exclusivamente dois, três anos agora, né? Em 2023. E foi assim, foi essa virada de chafão. Foi uma coisa meio que apareceu pra mim, né? Que é o que eu tinha. Eu digo, vou lidar com o que eu tenho agora. E vamos ver o que é que dá. Então, assim, nunca foi uma coisa forçada de eu quero viralizar, eu quero não sei o que. Não foi. Não foi. Foi uma coisa realmente completamente natural que eu já tinha. E aí, eu só fiz potencializar porque... Teve algum momento, assim, que... Alguma postagem, algum momento que tu acha que foi... Sei lá, que viralizou e que as pessoas chegaram muito pra ti? Mulher o que é? Tá horrível. Essa é emoção ou é o café ruim? Eu tomei café frio, bicho. Mentira. Que eu deixei esfriar, tá ótimo o café. Eu deixei esfriar. Aí, viu, frio. Bicho, quase que eu botei pra fora, só não botei porque eu tô aqui em público. Eu tô até levantada, eu pensei, será que eu cuspo? Mas... Era um bom corte, Mila. Mas aí, tu tá ligado que quando desce frio o café... É de lascada. Aí, foi sem querer. Mas eu boto, bota um pouquinho mais aqui. Pode. Porque tu disse que podia interromper o bote, mas eu não vou dar o bote. Pode. Pode sim. Tudo bom, gente? Tô de sorte aqui na... Não, na primeira vez... Que a Valéria saiu... Era a Valéria, né? Que tava aqui, aí ela pediu água. Aí, a Fabi, que na época tava controlando os bastidores ali, ela ficou muito nervosa, né? Porque era a primeira vez que um convidado pedia uma água durante o programa, aí a Karine saiu. Aí, a Fabi passa um tempão ajeitando o foco ali da câmera, aí a Karine passou na frente, destruiu todo o foco, foi. Aí, passaram horas... Isso tudo por causa da água, né? Tudo por causa de uma água. Porque a gente deixa a água um pouco distante da mesa, né? Mas, enfim... Ainda lembra a pergunta que tu fez pra mim? Lembro. Qual foi o vídeo, né? É, se teve algum episódio, algum vídeo, alguma coisa assim que tu acha que foi o que... Meu, que viralizou e que muita gente chegou no teu perfil, né? Teve, teve... Ultimamente tem alguns, mas o durante a pandemia foi o da Alexa. O da Alexa foi assim... Estourou muito. É engraçado que estourou, mas provavelmente ninguém nessa sala vai lembrar o qual é. É, eu não lembro. Estourou no nicho pequeno. E aí, assim, nicho o pessoal. Mas estourou muito da Alexa. Depois eu mostro pra vocês o vídeo da Alexa. Porque se eu falar aqui, não vai ter... Mas era meio que pegando um áudio do Amininho, tudo mais e tal. Ah, a Alexa, a gente perguntando as coisas da Alexa. E naquela época, a Alexa tava... Pessoal, nem todo mundo... Hoje em dia, meio que é fácil ter uma Alexa, né? Me entenda, pelo amor de Deus. Não quero ser... É mais... Está mais popular. É, isso que eu quis dizer. Eu vou ser mal interpretada? Não, vai não. Fique tranquilo. E aí, é... É mais popular e tal, tem uma Alexa. Mas naquela época, era uma coisa meio que... O pessoal ainda tava entendendo bem o que era a Alexa. E aí, hoje popularizou mais e tudo mais e tal. Mas foi isso. E aí, esse bombou. E aí, começou a vir gente, começou a vir gente. E aí, eu vi que a coisa poderia funcionar. E aí, quando você é visto, quando alguma coisa viraliza, muita gente lhe procura de uma vez. E aí, muita gente que eu digo empresas. Pra você fazer público e tudo mais e tal. Porque todo mundo comentou de certa forma de você. E aí, foi indo. E durante esse processo, tu se assustou? Não. Assim, com a enxurrada de pessoas que te seguem. E meio que se sente um pouco íntima de ti, né? Porque eu digo, a minha irmã, ela... A minha irmã é louca. Aí ela, ai, a Manuela. Aí a Mila, parece assim, que você é a vizinha ali e tal. E manda mensagem. Ela, ai, tu teve a Manuela? Acho que um mês ou dois meses antes dela ter o filhinho dela, né? Meu filhado. Aí ela acompanhou, não sei o que. Aí, olha, a Mila tá ótima. Ela acabada depois, né? Aí ela, meu Deus. Aí ela disse que mandou mensagem pra ti. Aí tu respondeu. Aí ela, meu Deus. Olha a Mila, me respondeu. E quantos meses ele tem? Ele tem um ano e sete meses. E sete. Então foi realmente depois que a Manuela vai fazer seis. Um ano e seis. Foi bem perto mesmo. Foi. Mas, não, não me assusta. O que me assusta, não. Até porque nunca teve uma coisa nível Whindersson Nunes, né? Não foi. Foi uma coisa que foi crescendo, teoricamente, aos poucos. Assim, quando eu digo aos poucos, é que eu não tô falando de quatrocentos mil pessoas. Não, não é isso. Mas, não, não me assustou. Eu fui achando normal. Não sei se é porque a coisa foi sendo tateada. Não foi uma coisa que eu apareci na televisão, fazendo uma dança, alguma coisa. Sem menosprezar. Mas, fazendo uma dança e tudo mais e tal. E, de repente, no outro dia, eu já tava com um milhão de seguidores. Não foi. Foi uma coisa que foi uma construção de muitos anos. E, durante a pandemia, a coisa finalmente chegou, né? E foi isso. Por isso que não foi um susto pra mim, entendeu? Porque não foi algo repentino. E por que que tu acha que teus vídeos chamam tanta atenção, Mila? Tu concorda, sim, que na abertura até a gente chutou, né? Algumas coisas que, pelo menos, é o que me chama sempre muita atenção no teu trabalho. Você concorda que é esse tipo de conteúdo? Porque tu falou, né? Na pandemia, eu lembro que tinha umas influenciadoras e criadoras de conteúdo que, de repente, quando teve o rolou o lockdown, perderam muita coisa porque não tinha, de fato, conteúdo. E a pessoa não saiu mais de casa e tinha que criar em casa. E era muita coisa na rua, comprando, etc. É, tinha dificuldade pra saber o que criar. E você, grande parte do teu conteúdo, é ali uma rotina... Não, alguém que faz um vídeo que dá certo lavando a louça, é assim. É, é, porque... Eu acho que é. O que o pessoal gosta muito é isso. Eu acho que... Eu sempre gostei, assim, de ter esse olhar um pouco pro ordinário, assim, do que acontece na vida. Então, eu sou uma pessoa que me considera uma pessoa feliz se eu ficar em casa. Eu não sou uma pessoa que fica com aquela loucura de estar na rua, de estar comprando, não sei o que e tudo mais e tal. Então, eu sou uma pessoa que consigo me bastar dentro de uma casa e tudo mais e tal. Claro, às vezes eu enlouqueço. Com certeza. Quero ser abduzida? Sim. E dar minha filha pro pai criar e depois de 15 anos eu aparecer. Mas isso acontece em minoria dos momentos. A maioria, eu adoro estar ali, adoro o meu dia a dia. Eu gosto muito de estar. E aquilo ali que eu gravo é um teste do que acontece na minha casa. Porque eu também não consigo... Às vezes eu até brincava e dizia, cara, se tivesse uma câmera 24 horas me filmando, as pessoas iam ver que isso acontece direto. Direto. Eu acho engraçado trocar o negócio de um colchão. Uma vez o cachorro me viu em cima na hora que eu tava trocando. Então, eu acho o auge, assim, eu acho essas coisas ordinárias da vida, o auge, entendeu? Eu não acho o auge... Eu acho o auge de você estar numa viagem dos sonhos e uma coisa besta de um café da manhã acontecer. Então, sempre eu tive esse olhar. Eu acho que foi isso, assim, né? Que hoje em dia muita gente faz nesse formato, né? E tal. Mas, pra mim, foi uma coisa sempre muito natural. Não foi algo pensado de dizer, assim, tanto é que é tão natural que existe um prazo pra isso. Eu não quero ficar com 50 anos mostrando meu dia a dia. Justamente porque é natural e porque é cansativo, né? Eu mostro o que eu faço. Mas eu não mostro tudo o que eu faço. É uma parte, é um corte da minha vida. Imagina que você fizer histórias o dia inteiro, não vai dar um terço do seu dia. Se eu esgotar todos os histórias possíveis pra um dia, não vai dar um turno do meu dia. Então, é um recorte da minha vida. As pessoas, às vezes, entendem que aquilo ali é a minha vida inteira. E não é um resumo. Muita coisa acontece por ali por trás. Muita. Ninguém sabe quando é que eu brinco com meu marido. A não ser quando ele tá com a cara de cu. Mas ninguém sabe quando eu tô de saco cheio e tudo mais e tal, etc e tal. E, assim, às vezes as pessoas entram muito, né? É como se elas sempre esperassem que você tivesse algo a dar, né? Enfim, então, assim, eu até digo, eu fico brincando que isso vai rolar a curto, médio prazo. A longo prazo é impossível justamente porque não é sustentável você ficar mostrando o seu dia o tempo todinho pra que as coisas fiquem naturais mesmo, entendeu? E tu já tem um plano aí do que é que tu vai fazer? Tenho. Eu tenho planos, assim. Não tenho nada concreto, mas tenho planos de ir fazendo coisas em paralelo pra poder, um dia, eu continuar no Instagram, porque eu amo, mas não ser o meu pilar principal. Porque hoje é o meu pilar principal. Por exemplo, hoje eu fui fazer um negócio de manhã e fui fazer outro de tarde. Meu pai tava lá em casa, falar com ele, vim pra cá. Eu fiz um stories hoje, um. Pra mim, isso é, tipo, são o quê? Aí não pode dizer o horário que vai ser. Meio da tarde já, né? No diário. E aí, mas assim, aqui a gente tá, né, quatro horas. Eu fiz um story. E aí isso daí é um pecado? Não, de forma alguma. Mas eu entendo que as pessoas estejam buscando. Eu estou em Fortaleza, que é algo diferente pros meus seguidores, que eles gostam. Então, assim, eu me sinto um pouco na obrigação de tá apostando. Então, chega uma hora que é insustentável, né? De ser, assim, o seu pilar principal. Mas é isso, assim, eu tenho planos, mas só planos. Nada concreto. Mas é um pouco parecido com aquele entendimento que a gente falou no começo, né? Que a tua família tinha em relação à instabilidade. É, exatamente. Assim, eu acho que eu quero fazer algo que possa me firmar, né? Eu acho que todo mundo quer isso. E eu não sou tão novinha também, né? Se eu tivesse 20 anos, era joia. Porque, né? Mas eu tô 36. 36, eu me acho super jovem. Aquela, eu só falo que fico com o boné pra trás. Jovem zona descolada. Mas me acho jovem. Mas sei que não sou tão mais jovem pra, tipo... Tem certas coisas que, pra mim, hoje em dia, quando eu sou no internet, eu digo, não. Não quero fazer isso aqui. Você vai ficando mais restrito, né? Que nem você é solteira. Hoje eu sou casada. Se eu ficasse solteira hoje, acabou por mim. Morrer seca. Eu ia morrer seca. É, mulher. É difícil, né? Porque você conhece uma pessoa, o primeiro defeito eu já não ia querer. Ai, que saco. Chato. Caralho. Entendeu? Porque você vai ficando chato. Não é tudo que você gosta. Não é tudo que você aceita. Pra vida é isso, né? Não é tudo que você topa. Então, por exemplo, eu não ficaria fazendo dança no Instagram. Eu acho errado. Não. Mas não é. É zero o meu perfil. Não tem... Já é uma coisa que eu olho e digo assim, não. Esse aqui é público de 20. Já é o que nossos pais falavam. Os 30 mais, né? Os 30 mais. Os 30 mais. É a mesma coisa. Você conhece uma pessoa, você vai ficando mais intolerante a certas coisas. Não. Esse aqui eu não topo. Então, a longo prazo, fica mais difícil. Mas eu gosto muito do que eu faço. Só avisando. Pode continuar. Não é gosto de não. Eu quero fechar. E até porque, assim, né, Mila? Acaba que você depende muito do outro, né? Nessa ideia dessa relação. Eu tava até conversando com os meninos. Ah, eu vou entrevistar a Mila. Vocês têm perguntas? Aí os meninos precisaram ficar lembrando de alguns episódios. E aí o Lucas fala assim, ah, eu lembro de uma vez que a Mila fez um vídeo que ela disse que recebeu um desaforo aí de alguém. E aí, nesse dia, ela disse que não tava meio assim. Aí ela resolveu responder o desaforo no Instagram. E alguém bloqueou e tu ficou bloqueada aí um tempo. E aí depois tu gravou dizendo, rapaz, o cara vem ser desaforado comigo. E eu que sou punida. E acabou que impacta. Porque impacta na tua... No teu engajamento, na visualização dos teus trabalhos. Acaba que tem muitos, muitos fatores, né? Disso, assim, que deixa mais instável. E aí eu te pergunto no sentido, assim, também como é essa relação, né? Assim, ao mesmo tempo em que as pessoas te amam, pode ter gente que pode vir te agredir aí por alguma razão. E como é que tu lida com isso, né? Cara, eu, graças a Deus, eu tenho pouquíssimo rei ter declarado, né? Eu digo declarado que pode ter gente que me deteste e faz trabalhos pra que eu morra, mas eu não estou sabendo e tô viva. Mas declarado eu tenho pouquíssimo, graças a Deus. E antes impactava mais. Hoje, nem tanto, assim. Hoje, eu falei pra vocês que eu tô na terapia há mil anos e o Instagram sempre é, em algum momento, o ponto da minha terapia. Porque, realmente, é gratuito. Eu já recebi coisas do tipo... Quando eu tava grávida, de quatro meses, senão você vai perder seu bebê quando você tiver sete meses de gravidez. Algo desse gênero, assim, é uma coisa muito louca. E, assim, com o tempo, você vai aprendendo que perturbado vai ter em todo lugar. Claro que vai bater e vai, eita, sentir a batida. Só que aí vai entrando menos, né? Você sempre vai sentir a batida. Mas vai entrando mesmo, assim, menos e tal. Tem pouquíssimos, graças a Deus. Hoje, eu já bloqueio logo, antigamente, eu até dialogava. O que é, hein? Caralho de asa que tu tá falando aí. Hoje, eu só digo, meu amigo, vá se tratar, vá. Não tem um lote pra capinar, não, aí. Tá até o financiamento do lote. Uma porcentagem, tá até boa. Vai lá procurar pra tu capinar o dia todinho e enchei meu saco. Aí eu bloqueio, que eu não deixo pra nem responder. Que agora eu sou afrontosa. Aí bloqueio e nunca mais volta. Então, assim, até porque eu tô bloqueado. Deve até querer voltar. Mas, assim, tem gente que é assim. Eu acho que se nutre disso. Hoje eu tenho pena. Hoje eu morro de pena. Eu fico, cara, uma pessoa pra perder o tempo, botando pra fora algo sobre uma pessoa que ela não conhece e ninguém perguntou, como é que deve ser a vida dessa pessoa? Tipo, eu fico pensando o nível... Como é que a cabeça dela deve funcionar pra vida dela real? Ela não deve ser querida por ninguém. Então, hoje eu tenho pena. Então, quando hoje eu tenho pena, aí eu fico com os pobre rap, miserável. Então, não me desgasta mais. Mas, claro que o Instagram amanhã pode não existir mais, a rede social. Hoje eu posso falar uma coisa que pode ser mal interpretada e eu ser cancelada. E aí, por isso que a gente fala da história da instabilidade, entendeu? E já chegou, já falou alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa em que, sei lá, teve alguma tentativa de cancelamento? Ou foi polêmico e as pessoas ficaram, sei lá, fazendo algum julgamento? Ou de cobrança por alguma coisa? Já, cobrança em relação à política. Já. Pra tu falar. É, sim. É. Porque, assim, na verdade, eu não sei se teve uma coisa especificamente que eu tava grávida. E aí me cobraram alguma coisa de política. Sendo que meus posicionamentos são muito claros, entendeu? Só que eu sabia que, assim, naquela época, se eu falasse diretamente o que eu achava, e achando ou não, achando o contrário, algo ia acontecer do mesmo jeito, né? Porque hoje não importa, não importa a sua opinião. O que importa é que eu bote pra fora o que eu tenho guardado em mim e não consigo botar de outra maneira. Eu vou botar pra uma pessoa que eu não conheço. Então, não importa o que você vai falar, né? As pessoas têm necessidade de botar pra fora. Elas acham que aquilo ali é um canal dela vomitar as mágoas e ressentimentos e o que falta dentro dela. Delas, né? Então, assim, eu acho que já. E aí eu falei, cara, não esperem de mim isso porque vocês... Eu não vou nutrir a necessidade de 10 pessoas e receber ódio grávida com um bebê de 400 e tantas mil. Não vai rolar. Porque quem aguenta, só eu, vocês vão estar apenas nutrindo uma necessidade de vocês que nunca vai acabar. Porque vai acabar essa necessidade e depois vai vir outra. E aí você sempre vai me cobrar mais, criar expectativas mais sobre isso. E eu é que vou aguentar o pau só. Não é aquela pessoa que me cobrou, né? Ela vai no máximo escrever duas frases e eu vou estar ali. Pra mim, não tinha naquela época, principalmente, um motivo pra... Mas já aconteceu sim, assim, principalmente de maneira interna, né? Direct, comentários e tudo mais e tal. Mas hoje eu não sou essa pessoa que tem medo de cancelamento, sabe? Eu não queria porque eu trabalho... O meu ganha-pão é do Instagram. Mas não é uma coisa que eu fico achando, me sentindo perseguida, uma necessidade e tudo mais e tal. Mas eu tenho inteligência emocional, entendeu? De tipo, é o que eu tô dizendo, eu tenho 36 anos, né? Eu não sou menina de 20 anos que tá ali, imatura, cagada, de não corresponder expectativas de pessoas que eu nem conheço. Que são muito queridas, mas eu não conheço. Eu não tenho porquê nutrir expectativas de pessoas que eu realmente não tenho como. Eu nem sei o que elas querem de mim. Então, acho que é uma romana aí por esse viés. Mili, como foi esse desafio de crescer? Porque, assim, tu teve outra mudança muito grande na tua vida, que foi ser mãe, né? É. Como era estar entrando nesse mundo novo de criadora de conteúdo, com cada vez mais marcas chegando e querendo se associar ao teu nome. Mais trabalhos aumentando e, ao mesmo tempo, tu vivendo uma coisa que é muito grande, que é ser mãe. É, cara, foi... assim, é porque eu sempre sonhei em ser mãe, né? Eu tenho vontade de ter muitos filhos. Assim, quatro, cinco, eu tenho muita vontade. Não, acho que não vai dar tempo, infelizmente, porque eu choro as Cláudia Raia. Mas, mas, é... Eu quero ter muitos filhos, assim, pra mim a maternidade foi algo que pra todo mundo é muito cansativo e tudo mais e tal. Mas eu amo, eu amo loucamente. Então, pra mim, foi uma coisa que somou muito na minha vida. Então, pra mim, assim, foi realmente uma loucura, porque eu não tenho ajuda lá. Eu tenho ajudas pontuais e tal. Então, às vezes, eu quero surtar, né? Mas, fora isso, fora abrir as inscrições do Miri Lopes, a sede, uma filial, não. Fora isso, tá de boa, assim. Pra mim, foi bom eu chegar, eu comecei a pedir mais ajuda e tudo mais e tal. E eu me senti mais completa, assim, depois que eu tive a Manuela. Não porque a mulher tem necessidade de ser mãe, mas eu queria muito. Pra mim, era... Então, pra mim, só agregou. Apesar de todo o cansaço, acabada, sem dormir, mentalmente destruída. Acabada, xoxa, manca. Mas, fora isso, muito bom. Crescitou bastante. Foi. E mostrar a Manuela, assim, no teu dia-o-dia, né? Porque acaba que todo mundo vê e fica acompanhando esse crescimento da Manuela, né? Sempre, pra ti, foi ok? Assim, tu já pensou, falou assim, não, acho que eu não vou expor a Manuela. Assim, como é que foi essa decisão de incluir ela nessa rotina do teu trabalho, né? Pra mim, sempre foi ok, assim. Porque, pra mim, quando eu mostro os stories lá da gente e tudo mais, pra mim, eu nem considero aquele momento ali necessariamente parte do trabalho. A decisão formal partiu de quando eu decidi que ela não participe de publis, né? Ela não vai ter Instagram, não vai ter arroba. Eu não curto a ideia de criança ter Instagram. Não tenho nada contra quem faz, mas eu, como mãe, não quero. O pai também não quer. Parece que sou separada. Eu falo, o pai? Parece que vou ser separada da pessoa, né? O pai, aquele trástico. O rapazinho. É, o pai também não quer que ela tenha e tudo mais e tal. Não quero que ela seja minha blogueira. Não é, ela não é. Mas ela participa porque, como eu mostro a minha vida, ela é parte grande da minha vida. Não só por essa coisa da mãe e tudo mais. Mas porque eu fico muito tempo com ela. Se eu não for filmar ela no meu dia a dia, eu não vou filmar nada. Porque a gente é muito grudada. Eu não trabalho fora, né? Às vezes eu faço uns trabalhos fora, mas é predominantemente em casa. Então, a gente tá muito juntas sempre. Ela é parte da minha vida. Ela viaja com a gente. Ela não é um acessório. Ela é uma criança acessório. Ela é uma criança que é parte do corpo da gente mesmo. A gente viaja a levar ela, desde que ela é pequena. Pra onde a gente vai, a gente carrega. Claro, às vezes tem um momento que é só nós dois. Um em cada ano, mas... Meio, meia hora que você passa com a pessoa. Mas ela tá sempre com gente. Então, assim, ela aparece por uma consequência. Mas não tem arroba, não tem Instagram. Não é blogueirinha mirim. Não quero botar pra fazer negócio de botar roupinha e tudo mais e tal. Às vezes eu boto na roupinha dela, na roupa que eu recebo. Aí me mostro. Mas tudo de maneira como se você faria com a tia sua. Olha como tá linda essa roupinha. Bate a foto. Tem alguma coisa que não paga. Não tem carinho, né? Assim, mas como um presente. A campanha, às vezes, pra mim, eu já fiz uma campanha. Mas pra ela aparecer comigo e tal. Mas nunca nessa pegada de blogueirinha, mini-blogueira. Porque eu não quero realmente, assim, de jeito nenhum. Até porque não é o que eu desejo pra ela. Assim, eu não quero que ela seja. Você quer que ela faça concurso e... Eu quero que ela faça INSS. Mas, não, eu não queria que ela fosse. Sabe aquele povo que fala assim, povo de televisão, que diz assim, Cara, eu não quero que siga a carreira. Se eu puder escolher, eu quero que não siga. Hoje eu compreendo. Não que eu seja um artista de televisão. Mas hoje eu compreendo. Porque quando a gente vive, a gente compreende as dores e as delícias. E a gente não quer que nossos filhos passem pelas dores, né? E foi muito tempo de terapia, de trabalho mental. Pra sustentar certas coisas que eu não sei se eu não teria, entendeu? Então, assim, eu não quero realmente. E eu não vou alimentar isso. É claro que eu não vou impedir. Um pouco. Qual minha mãe faz? Não quer ir pra fazer o que quiser. Mas também não vou te matricular. Minha mãe era assim. É joia. Vai fazer até enquanto morar na minha casa. Na minha mãe do meu teto? Beleza. Mas se quiser, fica, né? Você deu um puto. Mas se quiser. É mais ou menos isso. Mas, assim, não vou proibir. Mas não é uma coisa que eu desejo pra ela. Então, não tenho porquê alimentar isso e tal. Mas ela aparece sempre de maneira muito natural. E tem uma questão também, né, Mila? Porque, assim, você também é colunista do Diário do Nordeste. E tem dois textos que tiveram um resultado muito absurdo. E os dois textos que tiveram um resultado muito absurdo foi uma coluna que você falou sobre o envelhecimento do seu pai. E o outro sobre um ano da Manoela. E eu acho que o sucesso desses dois textos também faz parte de como você mostrar a sua família, a sua filha, o seu marido, falar do seu pai. Ajuda as pessoas a se identificarem contigo também, né? Total. Assim, eu falo muito na coluna. Algo que eu não consigo, às vezes, falar nos stories, né? Eu acho que a gente, às vezes, rotula demais a pessoa, né? Essa pessoa, ela é só engraçada. Essa pessoa é só chata. Essa pessoa é só séria. Essa pessoa é só assim. Mas todo mundo tem várias vertentes, né? E na coluna eu consigo passar essas coisas que eu penso e que sempre fazem parte da minha vida e que sempre me arrudeiam. E que, muitas vezes, no Instagram eu não consigo me expressar. E a coluna, existe uma parte boa desse tempo do, agora falando do jornal mesmo, né? Desse tempo do jornal e tudo mais, que é o não retorno direto. É como se você pudesse escrever livremente e as pessoas não vão necessário, você vai saber que elas leram por causa dos números que você vai ver. Mas não necessariamente elas têm algo, uma resposta, um rebate, né? Que é como o Instagram é. Então, essa liberdade de falar sobre sentimentos sem que as pessoas necessariamente queiram curar esse sentimento ou queiram dar uma solução. Porque, às vezes, é só um sentimento. É isso. Tá feito. Às vezes, eu falo sobre, falo na minha coluna sobre essas distâncias que eu vivo, né? E aí, às vezes, quando eu falo sobre isso no Instagram, as pessoas já querem uma solução. E por que tu não volta pra Fortaleza? Porque não tem como ele trabalhar lá, não. E eu entendo a preocupação delas. Mas, às vezes, está como está e não significa você questionar ou ter saudade. Significa que você estava infeliz no seu lugar, né? E você poder, de alguma maneira, botar isso pra fora e ficar ali, identificou bem. Não identificou, passa. É muito bom. É como se fosse um lugar protegido ali que você pode escrever. E aí, no coração de quem chegar, chegou, sentou. E no coração de quem não chegar, passou. E o Instagram, não. Ele já tem essa coisa direta, né? Da solução. E aí? E aí? E aí? É mesmo? E aí? Como é que tu sente? Não, faz isso, faz isso. E eu acho que a coluna me dá essa liberdade. Por isso que eu falo muito sobre algo que eu vivo, que as pessoas sabem que eu vivo. Quando elas leem, elas sabem quem é o meu pai, sabem quem é a minha mãe e tudo mais e tal. Mas eu consigo colocar mais uma liberdade literária, assim, e sentimental maior. Porque eu sei que ali é um lugar que vai chegar e é isso. Um lugar mais seguro, assim. É, que vai calar ou não no coração de alguém e ok. E em relação a essa distância, né? Assim, mesmo assim, tu vem muito pra cá, tua mãe vai muito pra tua casa, né? A gente acaba vendo isso. Mas a gente sente, assim, essa relação muito forte com a tua família mesmo, né? Assim, até com o Furacão Dormiu, né? Assim, com todo mundo. O dia a dia, assim, o que tu sente mais falta daqui? É essa relação com a tua família mais próxima? É locais? É amigo? O que é que tu acha que em Fortaleza tem, assim, de diferente? E o que é que lá em Recife tem que só lá em Recife tem? Ah, eu acho que lá em Recife só que lá tem a pediatra da Manu. Porra, que eu acho ela ótima. Aí, aqui, eu não sei. Tem umas boas, maravilhosas, mas lá daquela, né? Eu finquei raízes em Recife, né? Então, tem coisas lá que me custariam deixar. A minha sogra é maravilhosa, né? Minha sogra é sensacional. Eu poderia dizer uma frase dessa? Sogra é que nem caju, né? Por mais doce que seja, tem um rançozinho azedo no final. É que nem caju. Mas a minha é maravilhosa, sensacional. Só tá com o rapazinho por causa da sogra. É, é. Ele é mais ou menos, mas ela é joia. Não, ela até ia mais lá em casa. É por causa dele, não foi mais. Eu acho que ela só queria se livrar oficialmente da... Mas ela é incrível, minha sogra. Então, assim, realmente, ela é assim... Nem parece que ela tem a idade que ela tem. Surreal. Aqui, eu sinto muita falta de vida social, né? Aqui, eu tenho muito porque meus amigos estão aqui. E é aquela história que eu falo lá atrás de você ficar mais resigente. Eu fui pra Recife com 32 anos, casada, e um ano depois, veio uma pandemia. Nesse contexto, como é que você erra, né? Aí você conhece uma pessoa de amizade, né? Que eu tô falando. Não falando de amantes aqui, de maneira alguma. Mas de amizade. Você conhece, aí você conversa meia hora, você fica... Até abrir sua vida todinha, né? Do zero e tal, você fica mais resistente e tudo mais e tal. Então, aqui, eu sinto muita falta aqui dessa questão da família, porque meus pais são mais velhos do que os pais do Gabriel. Eu vejo eles envelhecendo oficial. Minha mãe mora só, né? Hoje. Ela tem 70 e tantos anos. E eu vejo ela muito só. Isso daí é uma coisa que, né? Meu pai também mora só. E a gente não se vê todo dia, meu pai. Porque quando eu vejo eu fico na casa da minha mãe. Mas quando ele vai, sempre eu noto algo que... A história da coluna que eu escrevi. E a Manuela também não tem... Os amiguinhos dela são os amigos do colégio. Tanto é que eu botei ela no colégio bem cedo, né? Eu botei ela com um ano. Mas aqui ela tem os primos, né? Que são todos mais ou menos da faixa etária dela. Claro que quando um crescer, que tinha 15 anos e ela 10, ele vai dizer, sai daí, pirralha, insuportável. Eu te odeio. Mas fora isso, eles são tudo... Então existe essa coisa meio de poder ficar, né? Você convence mais que eu sinto falta daqui. Mas é o que eu sempre digo. Lá tem as coisas boas também. Eu acho que você lamentar e tocar... Saber tocar no que falta, no que é bom, no que é ruim. É muito importante. O que não significa que você está infeliz no lugar. É porque é tudo muito literal. As pessoas pensam que tudo é muito literal. Ou eu amo, ou eu odeio. Ou é preto, ou é branco. E não é assim, eu gosto de estar lá, apesar de sentir falta daqui. Eu gosto de estar aqui e deixaria coisas lá, se eu deixasse Recife, entendeu? E aí vai. E quando tu vem pra cá, me parece que é sempre uma correria muito grande, porque eu imagino que várias marcas que estão contigo juntas, aproveitam o teu momento aqui pra fazer muito trabalho de divulgação, né? É porque não quer pagar passagem, é por nada. Mas... E uma vez eu ouvi-te falando que, assim, lá em Recife, nenhuma marca ainda te associa como uma grande criadora de conteúdo e te procura, né? Também não precisa humilhar. Mas foi você que falou. Não, eu tô brincando. Também não precisa. Nenhuma marca te acha boa, é isso? As marcas te acham péssimas, mas beleza. Por quê? Mas já, já eles descobriram. Mas o que eu ia perguntar, Mila, é se o fato disso acontecer em algum momento te fez pensar, te faz pensar, ou se tu tem medo de que esse dia possa acontecer de... Pra eu crescer mais ainda, eu preciso ir pra Fortaleza? Ou até pra outro centro que não seja... Que seja um centro São Paulo, Rio, etc? Não, eu não pensei nisso. O problema de Recife, que não é necessariamente um problema, é uma situação, um fato, é que eles são bairristas no sentido positivo, de que eles gostam de que o pernambucano faça uma coisa em Pernambuco. Aqui, se você chamar o Paulista pra fazer uma chamada do diário, tá tudo certo. Não sabe nem que hora media, quem é essa criadora. Sabem nem o que é Nordeste, né? É, tá tudo certo. Porque ninguém vai questionar isso, entendeu? Se o cara tem um sotaque do Rio, ai, não, eu deveria ter colocado no Cearense. Isso não é a nossa cara. Acho que agora que isso tem meio que, né, crescido, essa coisa do orgulho, Cearense e tudo mais. Mas o pernambucano sempre foi assim. O pernambucano gosta que quando alguém aparece na televisão, ele tem o sotaque dele. Eu sou daqui, eu entendo do que eu tô falando, eu gosto. Da minha terra, só quem fala mal sou eu. Então, assim, hoje eu compreendo esse sentimento que o pernambucano tem. E por isso também existe a parte 1 em que é mais difícil de você entrar num núcleo de pessoas, até de amigos. É muito difícil, muito mais difícil de entrar do que aqui. Mas, por outro lado, eles valorizam muito. Eles batem no peito e dizem, essa terra aqui é minha e o que você puder botar aqui. De atração, de coisa que seja do pernambucano. É muito normal ter festival em Recife, que só tem pernambucano. É muito normal não ter nenhuma banda nacional e ter, e lota. Porque as pessoas batem no peito e dizem. Aqui, por exemplo, em Fortaleza, é muito normal derrubar patrimônio histórico. E tudo bem, foda-se, né? Ninguém coisa. Em Recife, jamais você vai fazer um negócio desse. Você vai pra Olinda, dá pra filmar, fazer um filme dos anos 30 em Olinda, do jeito que ela tá hoje. Porque é uma coisa de louco. Você tá ali... Ah, Maria, eu sou louca por Olinda. É uma pegada humana do UFC total, né? Se você chega ali, aí já começa. Eu sou apenas o rapaz latino-americano, o pessoal que ama Belquio, a coisa. Parece que você tá num sarau da UFC. Incrível. Mas, assim, eu gosto muito de Olinda e tudo mais. São pegadas muito diferentes. Apesar de entrar no Nordeste, isso é lamentável. Até pra quem mora no Sudeste, que às vezes acha que o Nordeste é a mesma coisa. A gente é muito diferente. É muito diferente, assim. Então, somos todos nordestinos, mas se você vê, assim, é outro mundo. Então, eu acho que eu não entrei por causa disso. Eu fiz agora uma no shopping de lá, nos maiores shoppings. Eu fiquei... Acho que eu fui só, é isso. Mas, falei, eu ia por mais 10 anos sem fazer nenhuma e depois, quem sabe... Mas, assim, eu não tenho essa impressão de que eu tenho que ir pra algum lugar. Talvez São Paulo ali, porque São Paulo é muito óbvio, né? É o lugar ali onde estão as maiores agências, blá, 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 onde o pessoal... Você vai fazer um trabalho na Globo, não sei aonde, sei aonde você busca a sachê, nas maiores empresas, não sei o que, não sei o que. Tá tudo a fonte em São Paulo. Você paga o Uber pra pessoa, a pessoa tá lá numa empresa enorme pra fazer a sua publi. É óbvio, né? Tem muito mais oportunidade nesse aspecto. Conheço vários daqui que foram morar em São Paulo e, apesar de todo o perrengue que passa, você não tem 50 milhões de mais de trabalho. Então, não é uma coisa que eu penso, eu tenho que sair de Recife pra ir pra Fortaleza. Porque o meu objetivo, apesar de amar fazer coisa regional, é fazer coisa nacional, pro cenário nacional. Então, não, eu não acho que eu preciso vir... Claro que se eu viesse pra cá, eu teria mais trabalhos, mas não necessariamente isso significaria... Até porque aquelas empresas que tem realmente interesse, elas pagam pra você vir. E eu moro em Recife, né? É muito perto. E às vezes também tu consegue fazer de lá, né? É, muitas vezes eu faço de lá. Muitas, muitas mesmo. E também, eu acho que também, de repente, tem essa relação muito própria da tua própria fala mesmo. Assim, as pessoas se reconhecem muito aqui, né? Seja no teu sotaque, no jeito que tu fala, na piada, na coisa que tu vai contando, você se identifica demais. Então, talvez essa interação seja, inclusive, maior justamente por isso, né? Exatamente. Tem alguma coisa aqui em que tu faça e que o pernambucano fala assim, o que é? Não tá entendendo nada. O pernambucano, ele é menos debochado. O cearense é muito debochado. Então, às vezes... E eu não tô falando só do pernambucano. Eu acho que o cearense é tão debochado que eu acho que só o cearense, às vezes, entende o deboche. Muita gente entende como ofensa, às vezes, entendeu? Eu tava até comentando isso hoje. Eu fui pra uma peça, lá, e tinha um personagem que tava com a bolsa, assim. Aí, eu fazendo stories, eu falei, menina, é o homem da sulcã. Por causa da bolsa? Parecia da sulcã. Quer dizer, mas não tava ofendendo. A sulcã é bom, matou no mosquito. Acabou com a dengue. Acabou com a dengue. Eu jamais... E depois eu soube, porque... Cara, o stories chega num lugar que você jamais pensa que vai chegar. Tanto é que depois, eu falei, eu amei a peça. Eu falei, nos stories mesmo, eu até marquei a pessoa. Eu amei a peça, era uma peça infantil, eu amei. Eu até falei que me convidou, que sempre que tivesse, chamasse que a Manuela amou, pra achar atenção bem novinha. Mas aí, eu soube de alguém que tava no elenco, um tempo depois, que era minha seguidora. Lá, não sei quanto tempo depois, que chegou pra mim e falei, o pessoal ficou meio... Chegou em quem realmente montou o figurino, né? Ai, eu... Mas eu não tava ofendendo. Eu falei que parecia o da sulcã. Isso não é ofensa. Ofensa é se eu dissesse assim, nossa, que bolsa horrorosa e acabada. E eu jamais falaria isso. Só que eu compreendo também que outras pessoas não entendam. Porque é o nosso jeito de... Não é mais ou menos. É apenas a maneira. A gente cresce com esse humor debochado, né? E outras pessoas não. E aí, elas não precisam. Mas, assim, é muito engraçado. Hoje, eu tenho mais cuidado. Tanto lá, quanto em outros lugares. Porque eu compreendo que não é todo mundo que vai entender que pode achar ofensa. Mas é engraçado com o... Depois, eu elogiei a peça. E mesmo assim... Alguém sentiu, né? É, porque eu falei da vassoura. Eu digo, eu tô só essa vassoura. Porque era uma peça que contava uma história de contos de fadas. Então, era aquela vassoura... Tá ligada aquela vassoura bem... Que a... Parece que a bruxa sobe. Tá ligada? Do pica-pau. Pica-pau. Sim, sim. E aí, eu falei, frescando e tal. Mas, jamais desmerecendo. Porque eu não faço isso, né? Eu fresco e tal e tal. Mas, aí, foi isso. Eu digo, homem da sucão. Eu digo, homem mata os mosquitos, bicho. Mas, aí, é isso. E a vassoura é igualzinha da sucanda. É por mostro. Mila, e o nosso sonho era ter trazido o rapazinho também. Que a gente queria muito fazer um episódio com vocês dois. Vocês nem falaram. Pois é. Mas, é porque acabou que não dava certo mesmo. Porque só tem um microfone aí, ó. Ah, não, mas dividia aqui, porque ele não tinha que falar nada. Ele não precisava dividir o telefone pra ele. Ele não pensava assim, ó. A gente tava brincando, né? Porque a gente ainda vai fazer esse episódio. Faz, faz. Com vocês dois. Eu tenho que dar dinheiro pra ele. Mas, é muito curioso, porque uma vez eu vi uma entrevista que tu dizia que muitas pessoas chegam pra ti achando que o rapazinho odeia teu trabalho, porque tu faz um recorte dele lá e ele tá com a cara de, ah, meu Deus, lá vem ela com essa piada de novo. Mas como de fato é o rapazinho e como o rapazinho enxerga teu trabalho hoje. Ele é daquele jeito ali. Chato. Mas é... Sabe aquela pessoa chatinha? Desde sempre. A mãe dele é que diz, desde de novo, olha daquele jeito. Só que ele me apoia muito, assim, nos bastidores, né? Eu tô fazendo o que eu faço, nota fiscal minha, quem faz a ele. Então, assim, é... E nem fica com o dinheiro, quer dizer. Ele só faz o trabalho do... Eu ia falar a cor, mas não é a cor não. O trabalho de cor, como eu ia dizer. Viu? Vou procurar, não tem. E aí... Ele me apoia muito, assim. Chega uma campanha, ele diz, cara, faz. Faz, e que tal? Eu te ajudo a filmar e tal. Uma cara de tabaco, às vezes? Claro, porque ele tem uma carinha de tabaco. Mas fora isso, ele me apoia muito. E sim, ele acha engraçado minhas brincadeiras. Mas às vezes ele não quer dar o braço a torcer, né? Tem coisa que ele diz assim, meu Deus, como tu é tabacuda? Tabacuda é uma expressão pernambucana, né? Que é... Não tô falando do... Pelo amor, não precisa eu cortar. A gente não tá falando que ele tá dizendo, nossa, que tabacuda. Tabacuda, que é tipo abastada. Pronto, tabacuda é o abastado, né? Ele, meu Deus, como tu é tabacuda e tudo mais e tal. Mas... Ele gosta, ele acha engraçado. Ele só não gosta muito de aparecer, porque ele realmente não curte. Ele não gosta de aparecer em câmera. Nunca gostou, nem foto, ele curte muito e tal. Mas eu sempre gostaria desse perfil low profile pra macho. Eu nunca gostei de macho. É porque se fossem dois, né? Como é que ia ser? Eu não tenho estrutura pra macho, que a gente chama muito até. Não gosto. Não gosto. Nunca gostei. Gosto de low profile. Com a pessoa que estuda exatas. Não posta muito. A última foto foi abril de 2019. Eu gosto assim. Não postou nem o do casamento? Hã? Ele não postou nem o do casamento? Não, ele repostou. Eu não sei em que contexto foi que ele abriu o Instagram dele. E eu acho que até hoje é aberto, assim, tal. Mas... Mas ele repostou todos os stories. Eu não sei se postou no feed, assim, tal. Mas... Mas ele é gente fina demais, assim. Me apoia muito, muito mesmo, assim. Em tudo. Mesmo. Quem te inspira hoje, Milo? Além da tua família. Eu mesma. Porque chora, Zanitta. Não. O que me inspira hoje... Quem? Quem te inspira? Porque eu ia falar de um vídeo que eu tenho. De um vídeo hoje. O que é que te inspira a acordar e ver a vida? Eu digo... Não, eu tenho que ver esse caralho mesmo. Bora... Tem um vídeo que é assim. Cara, a Manuela me inspira muito. A meu piegas dizer isso. Ela me inspira muito. Eu sei que é piegas um pouco. Mas ela me inspira muito. Porque eu gosto tanto de ser mãe. Tanto, assim. Eu tenho tanta consciência das dores e delícias da maternidade. Que eu olho pra ela e digo assim. Cara, eu não estou acreditando que essa menina saiu de mim, assim. Eu olho e digo. Não é possível que eu todo dia olho pra ela e digo. Eu tenho um sonho realizado na minha vida. Às vezes eu olho pra ela e digo assim. Será? Eu fico tentando lembrar quando eu estava grávida. Será que ela sai da minha barriga mesmo? Então, ela me inspira muito, assim. Muito, assim. Eu olho pra ela. Não precisa de nada. Ela não vê celular, né? Ainda. Eu só... Zero telas até os dois anos. Que foi o que eu instituí lá em casa. E aí, ela não olha celular. Ela não precisa de nada. Ela só precisa do passarinho que está passando. Das corras. De uma besteira. De uma caneta que ela pinta. Como se o mundo estivesse, assim. Se acabando. Então, ela me inspira muito. Meu artística. Meu artista, né? Não, ela. Ela é demais. Ela é muito legal. Pensa no menino. Legal. Eu vivo dizendo, assim, que o meu segundo filho vai ser virado. Porque ela é muito gente boa. De boa, né? Ela é aquela menina que todo mundo quer ficar, assim. Não de criar, que eu digo. De adoção. Mas eu digo de cuidar. Ela é muito tranquila. Ela é muito, assim, parceira. Topa tudo. A gente viaja com ela. Eu acho que a gente acostumou também. É o que eu falei, né? Eu acho que a gente vê muito filho acessório, muitas vezes, né? Que a gente precisa de um bocado de coisa pra poder... Mas a gente sempre encarou ela como se fosse uma parte da nossa vida mesmo. Assim, meio que... Ela não é isso aqui. Nós dois com isso aqui. Nós somos isso aqui. Cada um de nós é um dedinho desse. E nós somos isso aqui, né? Às vezes a gente faz coisas diferentes das mãos. Mas nós somos isso aqui. Então, eu acho, assim, que... Que tem funcionado. Eu só quero que ela seja menina, gente boa, assim. Eu queria só que ela não tivesse... Fosse legal em todos os aspectos. Eu queria muito que ela fosse uma menina legal, assim. Que eu olhasse, cara, que ser humano legal. Que menina massa. Eu queria, assim, sabe? Que fosse... E que não fosse muito emo, assim, também. Porque o emo é triste. E eu já fui emo, quando eu era nova. Tu foi emo? Não, não oficial coisa. Mas eu usava a franja assim. Escutava a Fandesense. E o... Mas e eu não pra Praça de Portugal? Eu já fui. Vou mentir. Foi? Mas não era uma coisa que eu frequentava, assim. Também não precisa. Agora, pintava o olho bem escuro. Morta mulher. Eu não acredito. Porque eu achava que tu era sempre do forró risca faca. Não, eu já fui dar duas coisas. Hoje eu escuto menos forró, né? Mas eu já fui mais, assim... Eu andava direto. Mas tu também do risca faca é foda. Incrível. Mas por isso que a produção separou uma foto... Não, eu tô brincando. Agora, o arquivo! Vai começar o arquivo. Sua mãe entrando aqui. E agora? A alma da Mila saiu. Como eles arranjaram uma foto da época de emo? É. De emo. Não, mas foi isso. Eu tinha umas coisas. Um olho bem pintado. Era joia. Mas eu sempre gostei também. E eu vou nascer se eu amava ali. Que impacto. Teve reunião. Ai, pode falar. Não, teve reunião. E hoje o que é que tu escuta, mulher? Eu escuto mais rockzinho hoje e tal. Gosto muito. Bastante. Mais do que forró. Mas gosto muito do forró das antigas. Top total. Mas era uma coisa que eu fazia mais quando eu era mais nova. Eu ia direto na Topic. Tomando aquela... Solteira, né? Não posso falar a barca mais uma vez. Mas aquela é limão. O celular. Na cara. Bem na rinha. Hoje em dia eu tomava um dancão daquele. Eu só morro mesmo porque existe UTI hoje. Mas se não existisse, eu já estaria o cadáver. Se eu me tomar hoje, acabou pra mim. Porque hoje eu tomo duas toças de vinho. Eu tenho que tomar um Dramin e um Delflex. Hoje é melhor curtir um rolê sentado, né? Não, eu não saio sem cadeira, não. Ficar em pé. A noite todinha, não vou. Eu tenho que sentar em algum lugar. Não existe a menor possibilidade. Outra coisa. É evento que começa a noite. Só ano novo mesmo. Porque o resto eu não vou. Só vou evento que vai ser duas horas da tarde. Que acaba dez horas já eu tô em casa. Isso aí é 30 a mais. Eu te entendo. Isso aí você é um anjo. A pessoa que vai ver duas horas da tarde. Isso aí você é um anjo, amor. Agora a pessoa que começa às dez horas. Eu digo, mas você espera o que de mim? Olhe pra mim. Eu sou uma mulher que tô sofrida demais já. Eu não durmo. O que é que eu não durmo? Eu passo uma festa. Outra coisa. Depois dos 30, você dorme mal. É uma semana pra recuperar. Uma noite que você não dorme. Eu tô sem dormir aqui. É uma boa noite acordada. Mentira. Foi mesmo. Foi. Mas não disse que eu dou um cara de acabado. Que eu me empinhei. Tá ótimo. Maravilhosa. Maravilhosa. E profissionalmente, Mila, assim, tem alguém que tu acha que tu se inspira também? Assim, tu acha legal, inclusive, a condição de carreira? Cara, eu gosto muito de uma pessoa, da Mônica Martelli. Eu gosto demais. Porque a Mônica... Eu falava outros também, né? Que eu gosto muito. Gosto muito de muitos humoristas aqui. Gosto muito do estilo de humor da Tata Werneck, do Pochá. Gosto muito. Mas eu falo da Mônica hoje, porque a Mônica Martelli, além dela lidar com essa coisa do humor, ela fala muito da realidade da vida dela. E ela começou, entre aspas, de maneira tardia. A Mônica foi estar a primeira filha dela com 40 anos. Ela sempre sonhou com a maternidade. E ela foi estourar na carreira com 37 anos. Que hoje em dia, com 16, as pessoas estão cada vez mais com esse sentimento que estão velhas, né? Eu acho. Porque com 16 anos a pessoa já tá com a mansão. Nesse negócio de influência. Esse negócio de influência, sendo que eu sou... Essa porcaria, sendo que... Mas já tá com a mansão. E ela, aos 37 anos, foi quando ela estourou com Os Homens São de Marte. Né? Então, assim, eu acho ela incrível. Eu acho ela engraçada. Eu gosto muito dos filmes dela. Eu gosto da abordagem dela. Eu gosto... Eu acho ela muito real. Eu acho que tem muito dela no personagem dela. Então, eu gosto muito. Eu acho ela incrível. Eu gosto do programa. Gosto dela... Eu não sei ainda se ela tá no mesmo programa, né? Não sei mais. É porque eles mudam, né? Eles ficam sempre mudando. Eles mudam. Acho que não tá mais, não. Mas é uma amável ela não usar a justa. Enfim, gosto muito do que ela faz. E acho que tem muita verdade no que ela faz. Acho que ela sai muito pouco de quem ela é nos filmes dela. Acho que tem... Imprime muita coisa que é mais ou menos o que eu faço. Sendo que eu não faço filme. Eu já ia te perguntar. E nem nada e nem ter o salário dela. Mas toparia? Toparia, toparia. Vamos aqui fazer um filmezinho. Porque Chora já de picô. Não fez a faculdade, mas eu toparia sim. Toparia, mas assim, não é uma... Eu não tenho um mega sonho de ser atriz, não. Eu gosto mais de um outro lado. Mas toparia. Porque eu acho que os meus acabam se cruzando, de certa forma, né? Não, certeza. Eu tô com muita vontade de fazer xixi. A gente tá quase acabando. Aguenta. Aguenta? É quanto tempo mais, mais, né? Acho que uns 10, 15 minutos. Aguenta, não? É porque eu já tava segurando há mil anos. Quando eu falei isso, é porque eu digo... Vai atrapalhar muito, é? Não, ele para, a gente para, a gente para, a gente passa por aqui, vai perder o foco. Não, 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 a gente para e continua, né? Eu tô muito, eu tô muito apertada. É porque também tá muito frio, né? Não, para lá. Não, é porque eu me mejo muito mesmo. Pronto, não, vai. Vai gravando, Thiago. É urina do caralho. Eu te disse onde é. Vai, vai, vai. Não, o que é isso? Eu tava com a melhoria de vocês descobrirem a notícia quando vocês saíssem. O que foi? Não vou falar não, senão vai cortar o clima. Eu falo só no final. Não, é ruim? É ruim, mas não é... Não gravou nada o podcast? Não, não, não é isso não. Não envolve nada aqui, não. É só... Mila, outra coisa é que a gente até, a Morgana, teve aqui, né? E é uma pergunta que eu fiz para ela e eu queria muito repetir para ti, assim. Dentro desse processo, como é algo que tu tinha um tipo de trabalho e depois mudou para outra coisa que é muito diferente, o que é que você, dentro desse processo de criador de conteúdo digital, esse tipo de trabalho levou a tu fazer que tu nunca imaginou que faria e que hoje é algo que é até comum, que você costuma fazer bastante. Ou que é possível, né? O que é que ela respondeu? Só para eu entender. Ela falou da viagem, não foi, para a Europa? Foi, foi, foi. E também falou muito da própria participação em programas que ela nunca imaginaria que participaria. Ai, que eu não tenho uma viagem da Europa, não fui eu que paguei, quase falência. Não, mas ela disse que foi com o dinheiro do trabalho que ela conseguiu... Ver teu rosto estampado em outdoor pela cidade é algo esquisito. Cara, outdoor, nunca imaginei. Programas também que eu nunca imaginei. Marcas que eu nunca imaginei fazer, que eu digo, não é possível que essa marca quer ficar comigo ou não. E... A condição, né? Hoje eu tenho um apartamento financiado. Eu nunca imaginei que um dia eu teria... Quer dizer, eu imaginei que eu teria, né? Mas eu não imaginei que eu conseguiria. Para mim era uma coisa, uma realidade muito distante. É do banco? É do banco. Financiar 30 anos? Sim. Mas é meu. Mas assim, não paguei sem mês para você ver como nasceu. O banco pega. Mas é um bem meu, né, cara? Assim, eu poder pagar um colégio massa para a minha filha. Tu é doido. É muito bom, assim, coisas que eu toco hoje, que eu achava que não. Graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa privilegiada. Não sou de família rica, não. Mas sempre tive tudo, do bom e do melhor e tudo mais e tal. Mas hoje eu tenho, assim, coisas que eu nem acredito. Pagarem para eu poder ir trabalhar, pagar a passagem e tudo mais. Quando eu olho a passagem, eu digo, rapaz, compraram mesmo. Poderia ser qualquer. E eu, é o que eu sempre falo, né? Eu sempre gosto de acessar a realidade das coisas. Eu, caraca, de tantas pessoas me escolheram. E eu tenho essa consciência, né? Não fico vomitando gratidão, que eu acho um pouco o ó, ser gratiluz. Mas, internamente, eu sou muito grata às coisas. Então, eu acho que é isso, assim. Tem muita coisa, viu? E de contato com gente, assim, algo que veio a partir desse teu trabalho, por exemplo, assim. Ou que tu conheceu de, sei lá, famoso. Ou que acabou virando uma pessoa muito importante na tua vida. Que, de repente, era seguidor e que... Rapaz, tem um... Sabe que eu não vou lembrar agora. Mas tem a própria... O próprio Max, que eu segui direto. Já fui para a pré-estreia do Sim Hollywood, lá, né? Que eles me chamaram para ir. E... E conheci todos lá, assim. Pessoas muito, gente boa. Pessoas que passaram a me seguir também, tudo mais e tal. Eu já entrei no live com a Ingrid Guimarães. Que passou a me seguir também, depois de um período. A Juliette também, né? A Juliette já me seguia antes do Big Brother. Da época de concurso. Porque ela estudava para concurso. E não parou de me seguir depois do Big Brother. Acho que eu sou grande, né? Mas... É... Eu até mandei o direct para ela, quando ela estava aqui. A mulher está na minha terra e tal. Ela pode vir para o show. Aí acabou o assunto. Mas foi uma... Eu não vou poder. Eu estou em outro lugar. Eu recebo. Tá bom. Beijos. Então, a Tainara. Enfim. Pessoas, assim, que a gente acha que, né? E depois a gente conhece. É muito legal. E essa relação, assim, que tu falou aí de muita gente do Nordeste, né? A Tainara, o Max, a própria Juliette, né? Como é que é essa relação dessas pessoas, desses criadores de conteúdo? Assim, há muito apoio. Porque quando a Morgana veio, ela falou, ai, a Mila, a gente começou a trocar. E, às vezes, está mais assim. E uma... A pó, é. Incentivar a outra. E não vai, mulher. Faz e tudo. Existe uma relação de rede, quase que uma rede de proteção dessa galera? Eu acho que está existindo muito agora. Porque esse assunto dos nordestinos é uma coisa que está muito inflamada, né? Assim, acho que a Juliette foi uma que... E aí, peraí. Aí, hoje, eu acho que as pessoas se questionam muito. Essa pessoa, ela não está ali porque ela realmente não merece estar ali? Ou é porque ela é nordestina e as pessoas têm mais resistência? Eu acho que hoje se questiona mais. E, sim, a partir disso, foi criada uma rede meio que de apoio. De dizer assim, não, peraí, que a nordestina é das minhas. Meio que, às vezes, eu acho que, às vezes, antes, você botava mais assim, ai, não, é cearense, vem pra cá. Hoje, é uma coisa meio, não, peraí. Nós estamos aqui, hoje em dia, numa bandeira do Nordeste. De levantar a bandeira dos nordestinos, a força que o nordestino tem. E, principalmente, quando vem aquela coisa de ódio, discurso de ódio, xenofobia com os nordestinos, eu acho que a gente esquece de onde é, esquece as diferenças, esquece o que é que tem de diferente e se junta como se fosse um só. Eu acho que tem muito isso. E com o influenciador, também. Eu acho, assim, que eu, Max, a Morgana, por exemplo, a gente tem muito match e muito disso porque a gente é do mesmo lugar. E, quando eu digo assim, nem de Fortaleza, de coisas de nordestino mesmo e tal. Da gente mal se conhecer e já planejar coisas, e já conversar, e já sentar, e já não sei o que, e já ter uma intimidade de alguma forma. Eu acho que isso é muito do nordestino e acabar se apoiando, né? Mila, a gente tá chegando ao fim do programa. Muito obrigado pelo teu tempo, assim. É como a irmã da minha esposa, ela também não mora aqui, né? E ela, sempre quando ela vem, é uma correria, porque é muita gente que quer vê-la, que quer acompanhá-la. E aí, eu imagino que tua visita aqui. Também é isso, é muito amigo. Além do trabalho, tem a família, tem o amigo. É muita gente. E eu agradeço muito o tempo que tu dedicou a vir hoje, por saber que você ia conseguir participar. Hoje a Lidiane, que me ajuda com a Manoela aqui, vai dormir lá em casa. Eu não sei se eu vou pro cinema, pro bar, pra cachaca, pra farra, pra patar. Mulher, eu fico confusa, porque lá no coisa, eu fico até confusa, eu não sei, pra acabar ficando em casa. Vendo travessia. Dormindo. É, mas vai dar certo. Mas, assim, muito obrigada por ter chamado, desculpa a demora, porque realmente eu não sabia meio quando ia dar, mas sou muito, eu não gosto muito das coisas, acho meio piegas, mas sou muito grata ao diário, né? Eu sempre tive o sonho de escrever, sempre. E o diário me abriu essa oportunidade, de dizer assim, não, a gente te acha boa, acho que a gente pode ter um troca legal contigo também. E vem, então eu tenho uma ave-maria, sempre que eu puder, estarei disponível pra qualquer coisa que vocês precisem. E Mila, na rua é assim também, porque, assim, gente, aqui nos bastidores, pra conseguir trazer a Mila até aqui, assim, quando ela chegou na recepção e foi subindo, subindo, até chegar ao andar onde a gente grava, pelo amor de Deus, a cada cinco minutos era alguém querendo tirar foto com ela. Foi no banheiro, o pessoal tava fazendo foto com ela no banheiro. No banheiro? É, eu fui agora urinar, a menina abriu a bolsa e disse, meu Deus, não se depilou? Mas, é, mas foi, né, na rua é assim, aqui em Fortaleza é, em Recife também muito, é, até em São Paulo já aconteceu, que é enorme, né? Eita, que legal. Eu tenho muito público em outros lugares, em Fortaleza é maior, por motivos óbvios, né? Mas sim, acontece sempre, 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 às vezes com medo, tá comendo uma farofa, a pessoa, oi, bota uma foto, mas, vamos, é bom. Mas, Mila, já fica o convite, um dia a gente vai conseguir fazer esse episódio com você e o rapazinho. Cara, só dizer, porque aí ele geralmente vem final de semana, aquela que já tá abrindo partidora, ele geralmente vem final de semana, porque ele trabalha lá, aí, mas aí a gente marca quando ele vier o final de semana, ele vê um domingo, duas horas da tarde, aí a gente consegue fazer aí quando ele vier. Pronto, a gente, o pior é que a gente, a gente também, a gente também tá aqui, duas horas do domingo, duas horas da tarde. Fim de semana também a gente tá aqui, é todo dia. A joia, é muito bom, então. Fão ou hater? Gente, obrigado por você ter acompanhado mais um episódio do Que Nem Tu, você já sabe, toda quinta, no YouTube do Diário do Nordeste, na sua plataforma preferida de podcast, Diz, Spotify, sempre às 18 horas, né, Mila? É. E você que também tá acompanhando na TV Diário, não esquece, toda sexta tem um programa lá na TV Diário. E muito obrigado por estar acompanhando e não esquece de deixar o like, compartilhar esse episódio com quem você sabe que gosta muito da Mila, porque essa aí tem fã, viu? Obrigada, gente, mais uma vez. E ela é que nem tu. Até a próxima semana, pessoal. Tchau. Tchau.